salve salve família estamos aqui de volta para mais um vídeo e a gravação de hoje é para os inscritos da sala pode crer a galerinha que já faz parte dessa família grande aí e cada dia cresce mais e mais e é isso aí vamos que vamos eita porra cor me mata meu esse vamos vamos ver que vai dar aqui e ele tá bem ali ó é isso aí vamos dar o salvo chupilha por luquinha o lucas por 68 money 68 money se eu não me engano deixa eu ver que 68 money não é moquei moquei por skin shot por lanterna verde cara para todo mundo da sala e salve para todo mundo aí pois todo 4 não tiver aí 2 é não não tá escrito na família e não faz parte mas está quase entrando aí para fazer parte dessa grande família velho e é isso aí eita porra quantos cliente aqui velho uma coisa explodiu a outra que merda velho mas é isso aí não é review de arma a a gravação é para a galerinha mesmo esse aqui não volte tá essa galera toda e 16 praticamente 16 inscritos aí pedindo salve aí que eu joguei um anterior de snipe aí só que perdeu porém não tava gravando eu tô gravando essa perdendo ganhando vamos forçar e vamos que vamos aí vamos botar logo gravando aqui para ver se ele já dá aquela animada aí se todo mundo dá o sangue aí me tem pra caralho aí o importante é me tá tá ligado quero ver o luquinha ali moleque ele quase dá um combo de ak na outra partida meu pelo amor de deus cara eu fiquei de cara eu fui meu deus do céu e aí vai vai me seguir e pega consegue preparado foi um ai velho tinha outro no fundo velho meu deus meu deus e porra meu vamos lá tiu vamos concentrar me lasquei ali me segui mas esse aí dá nada vamos lá a terra que é topa da balada e a pica série e aí 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 o Coloque a ogiva do inimigo e volte para a nossa base com ela. Início da rodada. Blá, blá, blá. A ogiva derrubou a base. A ogiva adquirida. Ai, velho, não deu. Eu tava miado, velho. Não tinha como ficar parado ali esperando, velho. Ô, querida, me ajuda. Cadê aquele médico cabuloso? E é isso aí, tamo ganhando. Recolha a ogiva e volte para a nossa base com ela. Início da rodada. Não liga não que esses caras que falam. Era um monte de criança, tá ligado? Tô ligado. Tô ligado, tô ligado. Nós estamos juntos, moço. Dá nada, dá nada. Temos um ano de canal aí, chegando a 3 mil inscritos. E é isso aí, mano. É o médico, é o médico, é o médico. O que eu... O que eu... Aonde, meu? Caralho! Que a minha fila da puta é essa daí, viu? Meu Deus do céu, tem que gravar com essa porra. Rodada perdida. O inimigo eliminou a nossa equipe. Que vamos, vamos, que vamos. Vamos essa porra, vamos essa porra. Início da rodada. Que o que tô, esse viado? Que o porra. Que o porra é isso aí, ô. Ah, velho. Ah, não, cara. Não esperava. Rodada perdida. O inimigo capturou a ogiva. Não esperava isso. Defenda a ogiva a qualquer posto. Início da rodada. Sim, mas vamos que vamos. Concentrado nessa porra, vamos ganhar. 3-3. Tato pra caralho. Eita, porra. Ah, cara. só de observar o muro e aí e aí e aí e aí e aí e aí o cara deixa o cara na rua já pra que mas deve ter o chá e aí e aí e aí e aí e aí olhando para o lado errado fazer da olhando para o lado errado é isso aí vamos jogar na tranquilidade na calma na manhã e aí e aí e aí e aí a caixa d'água tem o que a caixa d'água tem o que é tira a cara o que é e aí e aí e aí e aí e aí e aí meu deus eu tô gostar aqui meu pé subiu não tô conseguindo gravar muita gente na sala e aqui tô um bocado nessa porra o 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